Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Aí sim, já quer matar geral mesmo. Beleza, aí agora já liberei fogueira, machadinho, que é muito importante, as roupas, é importante também. Tô fazendo coisa aqui também. Nós estamos fazendo coisas juntos. É, lança, que também é muito importante. Eu vou sair criando muita coisa aqui. Tudo que der pra criar, cria aí, pode ir. Ó, vou dar um negócio aí pra você, toma. Ah, é a blusa aqui? Vamos aí. Que isso? Pode pegar. Que isso? Caiu aí pro chão, hein. Pode pegar. Pô, eu acabei de fazer. Mas é, sempre é bom, sempre é bom. Nunca é demais. É, agora nós temos que fazer o seguinte, nós vamos ter que procurar um lugar pra fazer uma base, né? Vamos que vamos. Fazer uma machadinha aqui. Deixa eu fazer uma lança logo, porque eu quero me armar. Eu já vou emeter peso aqui, que eu tô afim de ficar, é parrudão. É massa muscular, tá ligado? Suplimento. É, aqui com nós é assim. Deixa eu ver aqui, fazer a cama. Tô liberando algumas coisas já pra gente... Eita, não dá mais. Vamos lá. E esse mapa aqui, ele não tem mod. Então ele tá rodando muito liso. Que boa. Tá bom. É, tá bom. Deixa eu ver aqui. Pegar umas frutinhas. Deixa eu ver se dá pra fazer uma fogueira, pra nós já fazer um churrasco já, pra comemorar o nosso encontro. Ah, beleza. Deixa eu já fazer um churrasco aí. Deixa eu matar... Peraí, vou pegar a carne. Dá uma picaretada aqui nesse bicho aqui. Vai, morre, caramba. Porra, morre logo, cara. Morre, cara. Olha lá. Eu fico com uma pena de matar esses bichinhos. Cadê ela? Olha lá. Tadinho. Ela tá sofrendo em matar aqui o bichinho. Olha a cara de mal dela. Dá uma olhada. Olha lá, tadinho. Depois vocês vêm falar pra mim assim, que toda mulher é boazinha, né? Que louquinha pra matar o bicho. Olha lá, tadinho. Eu não gosto de matar os bichinhos, não. Eu queria matar aqueles pequenininhos. Aqueles pequenininhos eu queria matar. Ah, os comps, né? Aqueles, ah, são chatos. Vou lá pro outro lado pra matar aqueles pequenininhos, cara. Aí. Opa, já tem carne aqui. Vou catar. Tem bastante carne aí. Já fiz um monte aí, já, de carne aí. Bom, pessoal que tá assistindo o vídeo, tá, viu? Não se esqueça de ir na descrição, que o canal da Flávia tá na descrição. Galera insana. Terceiro porquê do nome, né? Ela já quer matar geral, já. Ela quer fazer, quer matar. Eu quero de buiá, eu quero arregaçar. Não tô nem vendo. É assim que funciona, né? Não, o pior é que, o pior é que, tipo assim, eu fiz a lança e... Ai, vamos tentar matar o bichão aqui? Olha lá, já quer matar. Leve 85, né? Não vai matar nem a pau. Olha lá, já estragou minha lança. Saiu correndo, saiu correndo. Ai, sai. Ixi, eu vou dar um soco mesmo. Eu vou matar, eu vou matar você. Olha lá, olha o desespero, galera. Dá uma olhada. Olha lá, olha lá. E vai mesmo, filho. Tem essa não. Eu vou matar mesmo. Eu quero pegar, eu quero de buiá. Vem aqui, seu filho da mãe. Você... Viu? Agora, agora eu entendi porque a galera é insana. Muito insano isso aí. Deixa eu pegar. Tem herbívoro, ele não me bate, não. Não, ele não bate, mas aí eu... Ah, tadinho, então. Ah, não. Eu quero matar os movadão, cara. Movadão? Vou ajeitar um rex pra você matar, então. Pô, eu vou lá do outro lado e matar aqueles pequenininhos, você vai ver só. Eu vou lá do outro lado e matar aqueles pequenininhos. Eu vou me vingar. Qual pequeno, você fala? Eu vou me vingar. É uns pequenininhos aí que tem do outro lado. Eu vou matar eles. Vou matar. Eu tô ficando... Acho que eu tô ficando pesada, cara. É. Rapaz, eu tenho um dodô aqui desesperado. Já tô nadando pro outro lado, já. Vou matar eles e eles vão ver só. Eu tenho um dodô desesperado aqui, ó. O filho da mãe. Pronto, matei o dodô aqui, né? Vamos pegar mais coisa aqui. Meu Deus do céu, o peso meu tá lá em cima. Você quer construir alguma coisa? Só que a gente... É bom a gente procurar um lugarzinho. mais tranquilo, né? Caraca, tem que comer, meu Deus. Tem comida ali, ó. Tem bastante carne. Eita. O bichinho tá dançando uma walker aqui, ó. Vai, vai, vai pra frente, vem pra... Olha! Não, essas frutinhas aqui não. Essas frutinhas aqui são do outro. Tem carne aqui, ó. Pega a carne aqui. Você tá conseguindo me ver? Não, você já sumiu da minha vista, já. Ah, tá. Mas aqui tem... Tem uma lá de fruta aqui. Aqui tem carne. Não, vou aí, vou aí. Tem um churrasquinho aqui. Aquilo ali é dragão? Aonde? Naquela ilha ali? Isso é, o cara domou só um pouquinho de dragão só. Só tem três dragão. E tem um pouquinho do outro lado. O cara não gosta muito de dragão, não. Um pouquinho só, né? Um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vou aumentar o peso. E vou aumentar... Dano de combate, meu filho. Dano de combate. Dano de combate. Eu vou me vingar daqueles pequenininhos. Eles adoram bater nos outros. Eles adoram matar os outros. Guarda volume. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse coxonete aqui tá bom. Será que essa base dá pra demolir? Porque tem base quando o pessoal sai, dá pra demolir. Não sei. Já dá pra liberar... Pô, já dá pra liberar o arco, cara. Eu tô papando mosca aqui. Já tá no... Olha só pra vocês verem o jeito que ela tá violenta, cara. Tá liberando até o arco. Eu tô aqui ainda com a minha picaretinha aqui básica aqui ainda. Pô, liberar aqui a fundação de madeira, a parede de madeira. Fazer uma construção aí. Insano ainda, né? Fazer um castelo aí, né? Básico. Castelo com... Castelo básico. 200 andar, 400... 400 cômodos. Não, peraí. Sai daqui, cara. Sai, menina. Isso. Agora eu vou... Não, fazer o arco, cara. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer. Aí, ó. Dá pra fazer o arco. Fazer 300 mil flashes. Peraí. Quantidade. Eu vou fazer logo umas 200. Fazer o quê? 200 flashes. Não deu, só deu 19. Aí sim, é real, viu? Ela queria tanta coisa, não conseguiu, né? Putz grila, cara. Cara, eu ando... Nossa, o peso meu tá de boa. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou fazer flecha. Ah, sim. Pô, eu tenho que ver como é que tá o timing disso aqui. Minerar, minerar ali. Fazer flecha, cara. Passo o timing daqui. Tá? Pô, você já tá tentando domar bicho? Oi? Você já tá tentando domar bicho? Tô, tô tentando já. Pô, qual que você tá tentando domar? Tô tentando ver aqui. Eu vou domar aqui um listrossauro, mas ele tá... A fome dele tá caindo. Demais. Tem que alimentar, né? É. Cadê? Ah, esse pequenininho aí? Esse aqui, só que ele tem que deixar a fome cair. Ah, no caso a gente doma isso daí pra quê? Ele serve pra quê? Ele defecou. Deixa eu ver aqui. Ah, ele vai demorar um pouquinho. Ele tem que ter... Ó, faz o seguinte. Coloca plantinha... É tipo plantinha não, frutinha. No último inventário seu, no inventário zero. Pode ser aquela azul do Mary? Azul, pode ser a roxinha. A roxinha é melhor. Ó, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Volta, volta, volta. Vem, vem, vem. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos matar esse bicho aí. Esse aí que tava te enchendo o saco, né? É, filho da mãe. Não, não corre não. Agora ele corre, ó. Filho da mãe. Pô, o bom é que eu não consigo atacar você. Isso que é bom. Tá correu, correu. Tá correndo, tá correndo. Não, vai correr não, filho. Cadê você? Aqui, ó, sem vergonha aqui. Aqui, ó. Corre não, corre não. Na hora de atacar os outros, você podia, né? Sem vergonha. Toma. Toma, morreu. Um morreu. Tô matando outro aqui. Filho da mãe. Filho da mãe. Morre isso mesmo. É tipo assim, eles ficam assim. Não, não. Vai atacar. Agora eles correm. Corre não. Vem aqui, filho. Vem cá, corre. Ah, agora que ele viu que a gente tá armado? Não, agora corre, filha da mãe. Caramba. É tipo assim, quando você for bater, você tenta bater no meio dele. Entendeu? Aí, ó. Ah, tá. É porque eu tava... Tipo assim, a pessoa que tá querendo jogar em terceira pessoa, hein? Ah, em terceira pessoa, você vai matar... Você vai bater em tudo quanto é lugar, mas não vai achar. É. Pois é. Então. Ó, é o seguinte. Ah, pro pessoal que tá assistindo este vídeo... Essa série vai continuar, Flávia? Vai, pô. Então, nós vamos continuar nesse servidor, tá? Porque eu gostei do servidor. Você gostou? É bom. É bom. Aham. Não tem lag, tá tranquilão, vai tá jogando de boa. Logicamente que eu coloquei os gráficos no médio, pra não ter problema de quedas e tal. Mas ele não tem mod. Isso daí que eu achei bacana. Ele não tem nenhum tipo de mod. Ele é cruzão. É bom que não pesa, né, cara? É, então. Aí deixa eu até ver aqui. Eu não sou até muito a favor de mod por causa disso. Porque o mod, ele pesa muito o jogo, cara. É, então. Apesar de todo mundo gostar, mas pesa muito o jogo. É, então. Ele tá rodando de boa. Então, vai ser assim. Essa série eu vou estar trazendo no meu canal toda sexta-feira, a partir das 18 horas. E no canal do Galera Insana vai ser quando. E que dia e qual horário. Mais ou menos. Caramba, tem que ter horário, né? É, o pessoal tem uma noção, mais ou menos. Fala, não, metralha... Cara, a sua é sexta... A partir das 18. A partir das 18. Tá, pode ser na sexta também. Então, beleza. Eu faço assim. Que a gente lança... A gente lança no meu, depois assiste no seu. E a galera assiste no seu e depois assiste no meu. Pode ser? Com certeza. Então, vai ser assim, galera. E o canal da Flávia sempre vai estar na descrição, sempre vai estar na box. Eu acho que eu esqueci de pôr na box. Foi uma falha minha. Meu Deus do céu, que vergonha falar isso aí. Eu coloquei foi o botão. Eu botei o botão lá de inscrição. E o vídeo, eu acho. É, então, eu tenho que fazer isso aí também. Depois eu vou ver um negócio bem bacana. E, mano, vocês viram, né? A Flávia, ela é animada. Ela vai fundo. Ela quer matar todo mundo. Imagina essa mina solta no PVP. O que ela não vai fazer? Pô, quem sabe, né? A gente não... A gente não... A gente não... Não é mesmo? É, então. Quem sabe? Aquele outro... Não, eu quero aquele outro. De sobreviver mesmo. Tipo, Jogos Vorazes. Ah, tá. Depois eu vou falar sobre isso, galera. Quem sabe a gente vai trazer uma série bacana. Flávia, vem cá. Vou mostrar um negocinho pra você. Vem cá, vem. Vou mostrar um negocinho bem bacana pra você. Vem cá. É que eu tô ficando pesada. Tive que aumentar o peso aqui. Dá uma olhada ali, ó. Ah. Tá vendo ali, ó? Aquele bichinho. Os bichinhos louquinhos. Louquinhos pra atacar a águia do cara. É uma águia de outra pessoa. Eita. Só que esses bichinhos, dependendo da situação, eles matam numa pancada só. E a Flávia já vai atacar. Olha lá. Vai, isso. Manda bala. Ela já tem arco e flecha e eu não tenho nem... Eu tô aqui com o meu pauzinho aqui. Olha lá. Vai, morre, criatura. Morre. Cuidado, vai levar flechada aí, ó. Ô, metralha. Eu tô louco, cara. Ah, meu Deus. Ele roubou. Me roubou. Ele te roubou? Roubou. Esse cara é ladrão. É sem vergonha. Ele me roubou. Cadê? Olha lá. Tá ali. Deixa eu tomar água. Deixa eu tomar água. Tá ali em cima. Eu vou tomar água, senão eu vou desmaiar. Ah, pronto. É assim. Deixa eu ver. Olha só o que ela fez comigo, galera. Acertou uma flecha que varou na minha perna. Dá uma olhada. Agora eu tô mancando, ó. Agora eu tô mancando. Cadê? Cadê? Dá uma olhada pra vocês verem. Olha só. Cadê você? Tô aqui na praia. Dá uma olhada pra você ver. Peraí, peraí, peraí. Eu tô correndo, tô correndo. Ah, cadê? Onde é que bateu? Vem na minha perna. Pô, mas não dá pra ver. É só você que vê? É, eu tô vendo. Quando... Ah, agora saiu. Mas, galera, vocês viram o que ela faz? Ela falou assim, não, vou bater no metralho que eu não gosto dele mesmo. Vou mesmo. Peso morto, entendeu? É, peso morto. Cara chato. Deixa eu ver aqui. Cara, o que que tá acontecendo com a menina? Não quer correr? Caraca, eu tô com muito lag aqui, mas é a minha internet. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá tirando flash, hein? Oi! Nossa. Olha lá, ele fugiu, ele fugiu. Vamos pegar. Ah, agora tu fode, né? Me roubou de novo. Cadê? Aqui, ó. Ah, tem outro aí. Olha a bolsinha que ele tá na mão. Que isso? É, o bicho rouba, né? Ele rouba. Ladrão? Ladrãozinho sem vergonha. Eu só vou upar de level aqui. Tom. Ai. Ai, pô. Tô com arco e flecha aqui, cara. Aí. Nossa, olha. Nossa senhora. Lag, meu Deus do céu. O que que você roubou de mim, cara? Ah, roubou palha. Pode pegar pra você. Eu não quero palha. Caraca, o bicho... Ó, ó. Daqui... Daqui... Um dia e vinte e dois minutos. É isso? Não, um dia e vinte e duas horas. Ah. A gente vai poder reclamar essa águia aqui, ó. Que águia? Isso aqui, ó. Opa, sério? É. Por quê? Largaram ela ali? É, o cara largou aqui, não entrou mais no server. Então, a gente tem um dia e vinte e dois minutos pra vir aqui. Então, quer dizer... É... Mais ou menos esse horário aqui a gente pode entrar amanhã e pegar essa águia pra gente. Pô, montar uma casa aqui, então, ó. Vou montar uma casa de madeira aqui, peraí. Ela já animou. Já vou, é. Já vou fazer o meu hotel aqui, meu pequeno palácio. Eu vou tirar essa pedra aqui do meio. A gente tem que ver a distância aí de uma casa pra outra, né? Eu quero fazer a mesma casa. A gente pode morar na mesma casa também. Não tem problema. A gente faz um pequeno palácio. É um palhacinho. Um palhacinho. Um palhacinho. Deixa eu ver aqui. Pra fabricar isso aqui eu vou precisar de madeira. Caraca, eu tô botando tudo no... Vamos lá. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dropar madeira. As coisas... Cadê a plataforma? Peraí, deixa eu fazer um... Fazer tudo, fazer tudo aqui. Esse negócio aqui também. A porta. Vamos ver. O que é isso? Tem um bicho te atacando? Tem. Cara, que bicho chato. Olha lá, o ataque epilético. Não, pior que ele fica. Fica tremendo. Fica daquele jeito, velho. O ataque epilético. O ataque epilético. É louquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar o peso do meu personagem. Que o peso aqui... Nossa. Olha pra você. Caraca. Isso é falha não. Eu quero de madeira. Eu quero fazer tudo de madeira. No mínimo, o dano de combate... Você tá o que? 150? Meu... Não, 140. O meu tá 140. 140. Cara, eu tô cheio de palha aqui, cara. Eu tô... Cara, eu tô cheio de sílex aqui. Por isso que eu tô assim desse jeito. Sílex, palha. Andando devagar pra caramba. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quantos dá pra fazer. Vou fabricar um. Legal. Vou fabricar um baú. Eu já tenho um baú. Não, um baú não. Tem a cama, né? Pra gente ficar. Ah, não, cara. Eu vou fabricar um baú pra gente guardar as coisas. Ah, eu já não posso nem mais andar, ó. Eu tô com fome. Vou comer umas frutinhas. Vou até colocar uma cama aqui pra nós dormir já. Vou comer umas frutinhas aqui. Beleza. Eu tô pesadérrima. Deixa eu ver. Vamos lá. Olha, eu tô sofrendo aqui. Tem carne ali, né? Tem, pô. Tem carne, meu. Eu tô sofrendo aqui. Eu tava com fome também. Comi umas frutinhas aqui. Meu Deus. Sério, tia. Já vou botar um baú aqui. Você viu onde é que eu fiz ali a cama ali pra gente ficar suave? Oh, Jesus. Eu vou ter que jogar umas paradas fora. Vou ter que jogar umas paradas fora, dropper. Joga. Joga. Não posso andar. Ué, não posso andar? Essa deve estar pesada. Tô pesadérrima, né? Tô pesada não. Tô pesadérrima. Deixa eu ver que eu vou jogar as pedras fora, que pedra a gente não vai usar agora. Caraca, eu tô muito pesada mesmo. Olha lá, eu aumentei o peso. Nossa, joga. Nossa. Tô jogando um monte de coisa. Espera aí, joga essas pedras fora. Pronto, é. Pronto, agora dá pra guardar aqui umas coisas aqui, ó. Você consegue ver o meu baú? Não. Eu tô vendo aí no chão, aí. Você não consegue ver o baú? Não, eu consigo. Você não consegue usar o baú? Não, usar eu consigo. Pode usar o baú, cara. Eu vou fazer mais. Vou fazer mais baú. Eu vou botar essa carne ali na folha. Tá vendo ali, ó? Deixa eu ver aqui. Tô cheio de pedra, por isso que eu não consigo andar. Não, a pedra, a pedra agora é meio... Tô cheio de pedra, maluco. Eu preciso ir de madeira. Semente. Dá pra fazer horta nesse jogo? Dá, dá pra fazer horta, fazer plantação. Pô, maneiro. Não dá pra plantar coisa assim proibida, né? Tipo, cannabis, essas coisas não pode. Tá vendo ali a basezinha ali no chão ali? Deixa eu pôr esse negócio aqui. Hã? Tá vendo ali, ó? Tô. Ah, tá. Beleza. Você tá construindo madeira mesmo. É, já vai começar o negócio aí. Já vai começar a brilha. Peraí, peraí. Eu tenho que pegar madeira também. Vou fazer umas duas torres, né? É, fazer um negócio bem alto. A gente tem que fazer quatro torres. É uma em cada ponta. Igual... Igual castelo mesmo. Fazer um negócio meio bem grande. É, fazer uma parada, né? Gigantesca. É, pois é. Aí, pega madeira aqui. Eu vou jogar fora. Vai jogar fora, peraí? Vou. Estou jogando fora aqui madeira? Cadê? Joga. Dano de combate. Porque eu não tô podendo... Caraca, por que que eu tô tão pesada assim? O problema é que o cara não pôr o peso, né? Caraca. Fibra é bom a gente pegar pra tá fazendo a base aqui. Eu tô muito pesada. Eu tô muito, muito pesada. Deixa eu ver, vai. Ela não anda, tá vendo? Não, é, pesou, já era. Pô, caraca, maluco. Eu quero fazer as... Espera aí. Vou fabricar. Você fabricou foi o quê? Foi a fundação. É, a fundação. Eu tô fabricando as paredes agora. Tá, então vou fabricar mais fundação de madeira aqui. Pra gente fazer o pequeno castelo. Vai, vai recolher aqui também. De mesa. Aí, basicamente, já fechei aqui. Depois a gente vai subindo pra lá, pra cá. É, que nem eu falei. É só pra gente pegar um sistema aqui, um quebra galho. Aí, depois a gente vai pegar firme aí e fazer um negócio assim. Pô, aí joguei palha... Aí joguei palha fora. Vou precisar de quê agora? Palha. É, exato, não é? Não, é basicamente isso aí. Aí, isso. Aí, de quebra ainda quebra o meu negócio. A minha picareta. Aí, faz outra picareta. Aí, preciso de quê? Pedra, né? Que eu guardei no baú, não é mesmo? Ah, eu posso... Ah, não, não, não. Bom, agora... E aí, começou a chover. Vai esfriar, hein? Droga. Vamos lá, vamos lá, uma picareta de novo. O que eu consigo fazer? Pegar palha. Pegar uma palha. Madeira, cara. Nossa, tanta madeira. Eu tenho muita madeira. Eu tenho muita madeira. No baú, hein? Não. Comigo. Eu tenho muita madeira, mas tipo assim, sabe? Eu tô usando. Tipo assim, eu tô com muita madeira, cara. Eu tô com muita madeira, mas é minha. Se vira. E lasque. Você viu, né, galera? Depois eu sou ruim ainda. Vamos lá. Cadê o direito do José da Penha, né? Os direitos básicos que a gente tem, né? Não tem mais. Direito nada. Deixa eu comer um negócio aqui, que eu tô com fome. Construir mais... Eu tenho que pegar palha e madeira. Palha e madeira. Deixa eu ver essa porcaria aqui. Essa porcaria. Dá pra gente plantar esses coqueirão também? Não, isso aí não. Mas eles nascem ou não? Tipo assim, que a gente destruiu, acabou e... Ele tem um tempo de ressurgimento. É? Sim. Ah, tá. É porque eu, tipo assim, eu saio desmatando tudo, né? Não, cara! Fecha aí, não! Você vai trazer pra onde? Você não tá... Olha, você não tá entendendo quando eu falei que é... Aqui não dá mais pra pôr. Ah, então deixa. Então eu vou aumentar pra cá, pro lado. É, tem que aumentar pro lado, senão pra frente aqui, ó. Até na praia aqui, ó. Eu vou aumentar pro lado. Vou aumentar pro lado. Ah... Chega um limite da construção que ela não vai mais. De fibra, pra ela. Bom, galera, eu não sei como é que vai ser aqui pra frente, mas o feedback é de vocês, cara. O feedback é com vocês. Lá no canal da Flávia, por favor, dá aquele feedback lá. Canal do Tio Metralha, sempre também. E Flávia, você tem alguma coisa pra acrescentar aí? Acrescentar? Nossa! Acrescentar? É. Pô, eu queria agradecer aí, né? A parceria, agradecer os seus inscritos aí por estarem me dando uma força lá no meu canal. Alguns já se inscreveram lá. É... Ai, né? Pior que, assim, a pessoa pergunta, não é que é uma coisa? Eu... Tipo assim... Não sei, eu não sei. Não sei exatamente o que é acrescentar, mas... Tipo assim, não sei. Eu tô gostando muito do jogo, do arco. Eu nunca tinha jogado, né? É. Então... Primeira vez que eu tô pegando mesmo pra jogar. Ah, tá bem legal, tá... Não, mas tá indo bem, tá indo bem. Tá maneirinho. E você, quer acrescentar alguma coisa aqui? Galera insana? Ah, eu só quero agradecer aí a Flávia pela cooperação aí de participar junto com a gente, porque hoje em dia tá difícil de achar youtubers que queiram se unir, jogar junto, né? Mas eu agradeço você, hein? E não deveria ser, né? Assim, né? Porque... Geralmente, quando a gente sempre tá jogando com outra pessoa, fica mais divertido, né? Não, com certeza. Mas é assim, né? O pessoal normalmente sempre fica naquela, né? Ah, um vira, outros... Mas é, a gente vai aprendendo. Então, a galera que tá assistindo o vídeo, muito obrigado pela presença. O principal, galera, vamos apoiar essa série. Essa série tem que chegar pelo menos a 150 likes pra gente continuar. Então, na Flávia lá, vocês vão colar lá também, dar um apoio pra ela, ajudar, porque, mano... A gente tá tentando fazer algo diferente. Então, a gente tá num servidor aqui, num PVE, tá? Pra gente se acostumando. E depois, pelo que eu tô vendo aí, eu e a Flávia, a gente vai partir pra um PVP e vamos deboiar a boca do balão. Ou vamos ser deboiados. Ou vamos ser deboiados. Então, valeu. Valeu, Flávia. Falou. Falou aí. Um beijão aí pra galera aí que tá assistindo, nos assistindo aí no Metralha Gamer. Tamo junto aí, é nóis e... Deixa eu... Ó, vê. Saudar, desculpe. Não, não, aqui. Tá, vamos lá. Ânimo. Só do ânimo. Como é que faz isso? Você segura lá. Tem o número 1. Eu não sei falar, porque eu sou burro mesmo. Muita gente me chama de burro. Mas tem o número 1, tem a tecla do lado, que é dois pauzinhos, dois... Abre aspas. Ah, tá. Você segura ele, vai aparecer. Aí você vai em exibir emotions. Aí você clica. Aí tem ânimo, aproximação, saudar. Ah, tá. Aí, já aprendeu, galera. Então tamo junto, é nóis. Valeu, Metralha Gamer, com mais vídeo pra vocês. E ó, canal da Flávia na descrição.